No nosso encontro de hoje, nós vamos falar com uma das figuras mais representativas da imprensa de Uberlândia, Sérgio Borelli Martinelli. Martinelli, conta para nós um pouquinho da sua vida antes de você chegar em Uberlândia, já que você é de Ribeirão Preto. Eu comecei aos 16 anos na rádio. Fui parar na rádio por uma coincidência, porque estava fazendo o serviço de alto-valantes da Igreja São José na Kermesse. E uma coincidência maravilhosa aconteceu comigo. O dono da rádio morava de fronte à igreja. Então, eu estou lá falando, o programa, oferecendo música. Quando eu coloquei uma música, ele falou, vem cá. Me chamou, falou assim, você vai trabalhar na rádio amanhã, começa às 8 horas. Mas eu não sei falar em casa. Eu sei falar no alto-valantes, é a mesma coisa. E me deu essa oportunidade. Eu entrei na rádio, tinha 16 anos. Fiquei durante 10 anos na rádio. E, como você sempre ganha mal na rádio, no jornal e tudo mais, fazia jornal também paralelamente à rádio. Escrevi esportes para o jornal à tarde, depois escrevi para a cidade, depois escrevi para o diário do Costávio Romano, que era o jornal mais famoso da época. Passado esse tempo, e trabalhando ainda mais além da rádio e do jornal, na faculdade de medicina, das 11h30 às 5h30 da tarde, para poder reforçar o caixa, um tio meu, que era gerente da Ford, muito bem conceituado em São Paulo, na parte automobilística, que acabou me arrumando um emprego para ser vendedor de pneu. Você imagina. Radialista, funcionário público, jornalista, vender pneu. Eu falei, mas eu não conheço. Não, você vai para lá, o Ravacha é meu amigo, o Vale é meu amigo. E, por incrível que pareça, eu fui tão feliz na Dolope que tive a oportunidade de ganhar tanto dinheiro que fiz duas casas de uma vez em Ribeirão Preto, num ano com prêmio. Fui o maior vendedor da América do Sul. Então, como eu vendia pneu? Gravava spot, jingle, trazia para o pessoal, falava, vamos fazer uma propaganda aí e tal, está aí o anúncio. E o sujeito ficava preso comigo, não tinha jeito. Eu vendi tanto pneu do Dolope, mas tanto pneu do Dolope, que a Firestone me tomou da Dolope pouquinho tempo que eu estava na Dolope. Dois anos, eu ganhava 6 mil reais da Dolope, que eu fui ganhar 20 mil na Firestone, com uma perua americana, melhorei demais, né? E vim fazer só o Triângulo Mineiro. Eu fazia aqui com a do Dolope, tudo mais. Aí eu fiquei aqui. Depois, o João Hetz, da Tiresoles, que você conheceu muito, me fez uma proposta para me improverar, mas eu fui para lá, mas não deu certo, porque ele mandou o filho dele, e o filho dele, eu fazia o freguês, ele perdia 5. Então, começou a fracassar o negócio. Vim para cá, para esfriar a cabeça, estava financeiramente bem. Encontrei o Moacir Lopes de Carvalho na Avenida João Pinheiro. Mas, Tinelli, esse convite do Moacir Lopes de Carvalho foi em que ano? Em janeiro de 1962. Eu entrei na rádio dia 5, no dia 18 nasceu meu filho. E o Popota e o Moacir foram as testemunhas do nascimento. Aí fiquei com o Moacir até 1965. Quem que eram os companheiros dessa época lá da Rádio Educadora? Eu tive tanta sorte, porque eu tinha conhecido Luiz César em Barretos, no tempo que a gente transmitia futebol em Ribeirão. A gente ia fazer comentário lá e conheci o Luiz César. E ele, coincidentemente, me procurou aqui. Veio fazer, passou no vestibular e precisava morar aqui. Você veja... Ele fez direito, né? Fez direito. Você veja como são as coisas. Você querendo um profissional inteligente, zeloso, ótimo, excelente, homem de caráter, você te procura e eu fui na casa do Moacir às dez e meia da noite e contratamos ele lá. E aí ele trouxe o Zé Roberto, que era o colega dele de lá. Muito bom também. Nessa altura, eu já tinha acertado e tomado do Ladeira o Luiz Humberto Asperzi para fazer a escolar em forma, né? Que era de hora em hora muito bem feito, informativo. e ele então veio também conosco. O Darcy resolveu morar aqui de Anápolis e estava procurando emprego. Foi outro que veio. Trouxe de novo o Zé do Bode para a tarde, que estava na Difusora. E o Alfredinho, que já era titular há muito tempo, ficou o deputado do sertão. Ficamos com essa equipe. A rádio, em três meses, a rádio ganhou todo o Ibope, mas não do Ibope. Sabe de quem? Da Sidney Ross. Perua nas vilas, 22 peruas fazendo 95% contra o resto. O faturamento da rádio, o Moacir nem acreditou. Eles compraram a hora certa, documento perdido, todo aquele meio de abertura. Conseguimos um grande empresário do ramo publicitário em São Paulo. A rádio triplicou o faturamento que tinha com aquele prestígio que ela já tinha como uma queridinha da cidade, que a rádio educadora sempre foi uma grande emissora de rádio. Porque o Moacir podia ser exigente, às vezes ele dava uma descansada em cima de alguém, mas ele sabia mexer. Ele era muito bom. Martínez, ali nessa época, qual que era o papel e a importância do rádio na vida da cidade? Tudo que você podia imaginar. Fazedor de opinião, festa, prestígio, qualquer locutor tinha prestígio, era querido, a rádio tinha auditório, ficava cheio auditório. Tinha programa ao vivo. Programa ao vivo. Programa ao vivo. Fazia novela à rádio. Fazia programa. Chegou a fazer programa o Maurício com o Aloysio Silva Araújo. O homem que trabalhava com o Manuel de Nóvrigo na cadeira de barbeiro. O Moacir era um homem dinâmico dentro da rádio. Então, o prestígio era imenso. Para você ter esse 95% de ibope, o que você acha? E feito não pelo ibope. E é verdade que você se transmitia até a procissão de sexta-feira da Paixão? Sexta-feira da Paixão. Localizava a equipe que nós tínhamos uns monitores volante que pesavam uns 3 quilos cada um, ficavam nas esquinas, e um deles acompanhava a Madalena como cantava, que era a Magda Choeira. Não sei se você lembra da Magda Choeira cantando. E depois a gente transmitia a procissão. E me lembro, numa imagem literária que o Luiz César fez, nisso que eu não esqueci nunca mais. Ele falou, as velas acesas são as estrelas que caem do céu. Foi um sucesso. Ele falou isso na porta da igreja e o povo começou a bater pau. Então foi essa, foi uma das épocas de ouro do rádio Bernardo, né? Para justificar isso, em Ribeirão Preto, todos os locutores da rádio, com exceção a mim, eram universitários da Faculdade de Farmácia e Odontologia. Você imagina? Pedro Luiz, o Gambugi, Tácito Monteiro, todos foram parar nas grandes emissoras de São Paulo. Agora, eu queria que você colocasse um pouquinho, Michinero, porque a história é recente, mas as pessoas às vezes não lembram. Como que era o processo de fazer jornal antigamente? Que era? Você tinha o linotipo, tinha o clichê, e eu me lembro que tinha o reaproveitamento de clichê, como que era? Não, o clichê você não reaproveitava, não. Não, estou falando, aproveitava a utilização daquele clichê nas matérias seguintes. Ah, sim, guardava, tinha o arquivo. Aquilo ficava o resto da vida, o arquivo do jornal. Eu pensei que era material. Agora, o chumbo você reaproveitava. Então, tinha um processo todo de ir para a linotipo? A linotipo era composição chamada quente. Você batia as teclas, caíam as letras, e depois vocês levantavam uma alavanca, e aquelas letras eram jogadas para o chumbo, e fundia. saía a letra do jeito que você queria. Três colunas, seis colunas, uma coluna, entendeu? E isso era feito manual toda hora, toda hora. Você tinha que trabalhar seis horas naquilo, saía. E a chapa era um peso. A chapa pesava 65 quilos. E você fazia a diagramação, a paginação, com aquele chumbo. Então, matéria é tal. Berlândia faz dois e cem anos. Aí o camarada ia lá na caixa, já com a medida certinha de quantas colunas, fazia o título. Aí vinha o outro, paginava, põe naquele chumbo. E a revisão? Quem que fazia isso? A revisão tinha duas revisoras, muito boas, por sinal. Você lembra que o jornal tinha pouquíssimos erros, né? Todas as duas estudadas. Era a Eliana e a Dude, que está no Correio até hoje. E era interessante, porque o jornal era tipográfico, mas já tinha título colorido, né? Não, a nossa máquina, a nossa máquina fazia uma cor na primeira e na última página. Só a nossa máquina, a nossa Linotipo. E como era, Martinelli? Como que era a relação dos empresários com o jornal? Excelente. Comigo não tenho queixo. O primeiro apoio que eu tive foi da Associação Comercial. O Nilo Rejambi me chamou lá, ele era muito amigo meu, falou, você vai fazer o jornal da Ciúbe e já estou aqui com 200 assinaturas para você começar aí. Estava tudo prontinho lá. Pedi um talão. Todos eles eram ótimos. Você lembra que eu frequentei muito casas desse pessoal, né? Olha aí, meu Deus. Era uma época de fazer um relacionamento muito bom. Muito bom porque você tinha contato. Eles não eram todos milionários como hoje. Você sentava lá no Elvio Cardoso, naquelas cadeiras que se balançava assim, ia cair, né? E a Nolaíra, às vezes, você sentava no saquinho de batata para bater papo, porque não tinha lugar para sentar. No Dilso, ele tinha um escritóriozinho muito bacana, mais pequenininho, assim, aconchegante, próprio para receber pessoas, né? Agora eles estão todos numa posição importante e merecendo isso pelo que fizeram e pelo que realizaram. E pela força da sua inteligência e da sua capacidade. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho, que você citou uma coisa que foi muito importante e marcante na imprensa de Berlândia, que foi o trabalho que você fez no Correio, né? E esse trabalho no Correio, ele deu uma coisa que o Correio vive até hoje disso, que é a personalidade e a integridade do jornal. Que o jornal, a partir daquele momento, passou a deixar claro o que estava à venda e o que não estava à venda. E esse é um patrimônio que depois, ele significou tanto, que hoje é um patrimônio da imprensa de Uberlândia, principalmente da imprensa escrita, que ele fez uma escola, quer dizer, que eu acho que uma das sortes de Uberlândia é ter na imprensa escrita, e eu estou falando imprensa escrita porque é uma coisa marcante, uma imprensa correta, né? No caso do Correio, que é, você pode discordar às vezes de um tópico, do outro, mas uma imprensa que não, que tirou aquele vício. Eu usava muito no meu trabalho que no Correio você paga é anúncio, notícia não. Notícia do seu filho, da sua filha, da sua empresa, que recebeu um diretor da Ford, isso você não paga. E firmei nesse esquema, que eu nunca cobrei uma notícia. Nunca. Notícia não. E era você mesmo que escreveu as anúncias. Eu e o Luiz Fernando. Como que o Luiz Fernando chegou aqui? Luiz Fernando chegou aqui em 71, no dia 31 de agosto. E o primeiro governadense que ele conheceu foi o Cleanto. E o Amaury, aquele sambista, você deve conhecer um sambista que é empresário, sabe quem é? Falou, olha, o Martí está lá. É para lá que você tem que ir. Ele veio. E foi muito feliz aqui, né? Fez uma história marcante. E muito inteligente. Vocês dois fizeram as colunas que eram mais lidas, né? Ele tinha o Infernando, ele tinha as crônicas, e você tinha a Mini News, né? Era a Mini News. Que foi uma arte. E a gente trabalhava no jornal com o Expedito no esporte, e eu e o Luiz Fernando em tudo. Hoje tem editor para fazer arte, outro para fazer agronomia, outro para fazer truco. Nós éramos em três na redação. Aí o Expedito saia de férias, eu escrevia todo o esporte, porque eu era comentarista esportivo. E como que era a relação do jornal, que é sempre crítica, com a política? Com os prefeitos, os líderes políticos. Eles sempre respeitaram o jornal? Qual foi a... O jornal teve sempre muito respeito, né? A prefeitura ajudou muito o jornal. Todos os prefeitos. Entrava o do contra do nosso lado, e ele entrava, já ia, me chamava, disse, vamos acertar aqui e tal, né? Porque o jornal era um jornal bem feito, como um jornal linotipado, em impressão, em máquina, né? Muito bem feito. Você podia ver que o jornal, ele era limpo, ele não tinha cisco, ele não tinha. E a rotoplana também, para melhorar demais. Eu tinha uma amizade com o Benoni, o maior técnico de máquina, de jornal que tinha em Ribeirão Preto, e naquela região. Telefonei para ele, falei, você vem ficar uma semana aqui comigo, nós fomos mexendo nessa maca. Cortamos a ramba. Você lembra que o jornal era largo? Está lembrado? A ramba é hoje aquela folha de alumínio, né? Você fazia a diagramação na rama. Pusemos do tamanho do estado de São Paulo, ficou lindo o jornal, ficou lindo. Economizamos mais de 30% de papel, que diminuiu a medida, e o jornal ficou aquela beleza, que você lembra, né? Mas, Gileir, quais as recordações marcantes que você tem da sua época, tanto de rádio quanto de jornal? O que, se fosse para lembrar, você relembraria com saudade ou com orgulho? Bom, a rádio, eu lembro muito, em Ribeirão, que eu trabalhei numa equipe de 140 funcionários, né? O Bueno fez um prédio só para a rádio, três andares. Contratou a orquestra, casta de rádio teatro, humorista, Rogério Cardoso, Silvério Neto, Silveira Lima, que era animador. Então, a gente fazia programas que você ficava, você ficava feliz de fazer, de tão lindo que era. Você vê que o elenco da rádio era tão bom que a Lintas, que tinha Jesse Lever com a agência de publicidade, não sei se você viu falar, a Lintas, Rodolfo Lima Martinsen, que tinha como mídias o Walter Clark e o Boni, passou a gravar todos os programas da Lever em Ribeirão Preto. E quem ia buscar os programas era o Boni e o Walter Clark. Tinham 22 anos de idade de cada um. Então, o casta de rádio teatro, você nunca podia acreditar. Essa Terezinha, do Luiz Fernando, era uma das principais atrizes. Cantava, ela tinha um programa que chamava Pezinho de Fada, recebia mais de mil cartas por semana. O programa da balas rintintim. Aquela que se não... E tinha o desfecho do programa que chamava Boa Tarde a Mulher no auditório. E lá, tinha o sapato lá, levava as moças, punha o sapato, ganhava o sapato. Era interessante. Coisa tão pura e tão linda que você não esquece. E do jornal? No jornal, eram as brigas que a gente tinha lá em Ribeirão Preto com o pessoal do Botafogo e do comercial. Era quente. A gente brigava muito. Porque a gente tinha associação dos cronistas e locutores esportivos, que eu sou um dos fundadores, e nós éramos unidos demais. e os donos do jornal também não dava palpite em nada. Botafogo fala, do comercial fala, e a gente mandava a castanha mesmo. Era um jornalismo forte.